olá amigos do youtube bem vindos ao canal johnny bala games bom galera tava fazendo as contas aqui viu a gente completar essas duas missões aqui tem que ter 360 óbvios desse azul aqui viu é muita coisa mano é muita coisa mesmo tem que ter 360 eu tenho mano deixa eu mostrar aqui eu tenho 100 e 181 vamos supor que eu tenho 180 né aí com a recompensa que tá dando aqui ó 130 mais 20 vai dar 150 no caso eu teria que arrumar mais 30 óbvios né pra mim fechar ali eu vou conseguir pegar mais 20 se eu fizer essa primeira missão aqui daí eu tenho que arrumar mais 10 onde é que a gente pega esse orbe aí fazendo sweep nas fases hard tá ou nas fases que tem um herói toda fase que tem um herói que for difícil tem a possibilidade de você ganhar esse orb aí tá então você tem que fazer sweep somente nessas fases aí se quiser ganhar um orb e detalhe viu não é sempre que vem tá vocês viram que eu já fiz a primeira ali na primeira e não vem nada ó vem dois agora dá pra mim fazer mais um sweep aqui eu tenho que esperar carregar ali pra fazer mais né minha estamina acabou aí aqui também não vem nada viu tão vendo aí que não é fácil pegar beleza ó fiz errado aqui velho misericórdia era pra trocar aqui ó vocês nem pra falar vou comprar aqui mano se você tiver que é se você tiver aí de gema pra gastar a toa né pra comprar é chances aí né comprar estamina você gasta né se você não tiver não gasta não beleza no meu caso aqui eu tenho bastante ali então eu posso ter o privilégio de estar gastando um pouco de gema a toa aqui né acabou que eu não peguei orbe nenhum tá vendo gastei a toa aí é o seguinte né vou fazer aqui vou fazer tentar fechar os 50 raids né é durante esses dias de evento você consigo coletar ao menos alguns é alguns baús de cristais né desse level 1 e é a respeito daquelas missões a gente conseguir os cristais tem duas maneiras de completar ela né não sei se eu tinha falado isso aí no vídeo anterior mas assim querendo ou não mano isso aqui é algo que assim você tem que começar a juntar agora pra participar talvez aí no próximo evento ou se não até uns três eventos uns dois ou três eventos mais pra frente né essa missão aqui ó que tá pedindo aqui pra gente ganhar cristais né ganhar 10 cristais level 1 10 cristais level 2 tem é assim essa primeira ali de cristais level 1 a maneira da gente pegar ela é abrindo aqui 10 baú mesmo ó 10 baú level 1 vamos abrir aqui 10 boa aí ó ganhei 10 baú 10 cristais level 1 tá pode ver que a missão ali já deu completa a segunda missão pra gente ganhar 10 cristais é cristais é cristais eu falei baú né é cristais 10 cristais level 2 é tem duas maneiras de completar ela né a gente pode abrir aqui o baú de level 2 caso você tenha eu nem sei se eu tenho aqui ó tenho 5 baú level 2 vamos abrir aqui os 5 esse aqui é level 1 e esse aqui é level 2 tem 5 baú level 2 agora eu tenho que conseguir mais 5 gemas de level 2 o que a gente pode fazer é só você fazer a fusão né tá a gente da dos cristais level 1 você vai lá no artefato clica aqui no desenho do cristal e clica aqui em cristal síntese aí tu pega aí os cristais level 1 vamos pegar aqui ó 3 vermelhos aí 3 vermelhos vamos fazer aqui a fusão virou um cristal de 2 estrelas tá vendo então no caso aqui eu já ganhei 6 cristais de 2 estrelas aí ó 6 cristais vamos lá fazer mais uma fusão aqui vamos fazer as 4 fusão restante né deixa eu ver se vai dar pra fazer as 4 fusão restante cristal síntese vamos pegar cristal level 1 pegar do mesmo né aí já aumenta a quantidade de estrela do mesmo né aí ó 2 cristais 2 né deixa eu ver se tem mais algum level 1 aqui não tem primeiro tem quase de level 1 tá se você fizer de level 2 aí vai vai pular para 3 3 estrelas tá e ó 3 tem que fazer mais um aqui de level 1 mano e acho que não vai ter não viu tem que ser deixa eu ver aqui acho que vai ter que ser dividido né aí esse último aqui ó tem esse aqui level 1 tem esse aqui level 1 nossa precisava de mais um cristal level 1 tá vendo vou ter que abrir um baú aqui vamos lá abrir mais um baúzinho aqui infelizmente tem que abrir e vamos lá de novo fazer a fusão pra ganhar pra fechar né 10 cristais de 2 estrelas level 1 level 1 level 1 geralmente quando coloca assim ó dividido é o cristal que tiver maior quantidade ali vai ser o principal né se você colocar um de cada aí eu não sei qual que é a regra acho que a regra é o primeiro que você colocar né que vai ficar na cor mas aqui eu fechei 10 cristais fechou falta 1 falta 1 aqui de 2 estrelas deixa eu ver se tem outro baú aqui que aí já adianta esse é 3 estrelas é não tem não tem aqui tem esse aqui também esse aqui é mistério né esse aqui pode vir de qualquer um vou ver se eu levei 1 pra variar tá bom vou abrir aqui mais um level 1 boa agora vamos lá sintetizar e olha o cristal level 1 cadê os level 1 aqui ó um level 1 cinza né coloquei primeiro um cinza tá vendo agora um azul e um vermelho vamos ver qual vai ser o principal o cinza tá vendo então o primeiro que você colocar vai manter a cor aí eu consegui fechar aqui a missão de 10 cristais level 2 agora beleza agora a próxima missão aqui pra tentar fechar 10 cristais level 3 né eu não sei se vai dar né vamos observar aqui primeiro a situação dos baús que eu tenho ó level 3 eu já tenho 9 aqui já né então tranquilo mano vai adiantou demais aqui já vou abrir aqui sem conversa beleza agora é só eu fazer sintetizar mais um aqui né pra level 3 então eu tenho que sintetizar fazer a sintetização de cristais de 2 estrelas pra virar um de 3 estrelas né aqui ó vamos fazer isso aqui 3 estrelas vai virar 2 estrelas viram de 3 estrelas tá vendo mais uma missão completa lá ó aí ó é obtenha 10 cristais de 3 estrelas beleza a próxima missão obtenha 10 cristais de 4 estrelas aí já ficou puxado também né deixa eu ver se eu tenho aqui vamos ver se tem esse aqui é 4 estrelas hum top demais hein 10 cristais certinho vou abrir só 10 mano eu nem sei onde é que eu ganhei esses baús não viu esse aí é evento viu é evento vai juntando aí como eu não abro né vou deixando acumular aí eu não sei te dizer onde é que eu peguei tá aí a última missão obter 5 cristais de level de 5 estrelas né vamos ver agora aqui se eu tenho baú de 5 estrelas se eu já tiver melhor ainda né esse aqui é 4 estrelas vamos ter não hein é chegou na última desandou o negócio então o jeito é sintetizar né vamos sintetizar aqui os de 4 estrelas pra virar de 5 estrelas né é uma boa coisa de se fazer né o gasto é bem alto mas fazer o que né não tô precisando vamos observar primeiro a quantidade que eu tenho né que aí primeiro eu vou fazer só os de 4 estrelas aqui ó 3 de 4 estrelas aí ó 1 de 5 estrelas já foi aqui mais 1 2 vamos ver se tem mais aqui tem 1 de cada né não tem não aqui ó 1 aqui tem 2 aqui tem mais 1 ó aqui tem 3 então né aqui ó 4 estrelas não deixa eu ver qual que eu faço primeiro cinza ou ou vermelho eu nem sei ah vamos fazer qualquer um vamos fazer vermelho sintetizando aqui ó mais 1 cristal de 4 estrelas né 3 cristais de 3 estrelas aqui então já foi garantido vamos observar aqui 3 cristais né tem que conseguir mais 2 né então eu acho que eu vou ter que abrir baú lá de de gemas né de cristal aqui de 3 estrelas deixa eu ver como é que tá a situação tem um tem que ser de 4 estrelas agora né ó de 5 estrelas tem tá vendo só que de 5 estrelas eu acho que não dá pra sintetizar né só vai até 4 estrelas mesmo tem mais em 1 né então a gente precisa de mais 5 cristais de 4 estrelas vamos lá não queria abrir agora mas não tem jeito né não queria gastar esses baú aqui agora vamos 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 agora vamos acabar de sintetizar aqui vou fazer uns cinza agora né basta com outra mão e o último aqui vou fazer azul ó fiz errado ah tá bom mas fechei a missão beleza missões completas consegui aqui é pegar os os 5 os 15 né é runa dimensional né top demais peguei essas runas aqui então em breve depois eu vou estar gravando fazendo a troca aqui né pra gente ver o que vai vir ali no mais galera vamos ver se eu consigo agora juntar né a quantidade de orb azul suficiente pra fechar essa essas duas missões aqui né essas duas aqui ó aí essas aqui é só pra equipar cristal mas depois a gente faz ali beleza eu vou terminando aqui o vídeo peço você pra deixar o seu like se você não for inscrito aqui no canal você inscreva beleza fiquem com Deus até o próximo vídeo e valeu tchau 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 tchau